O policial vê luzes na beira da estrada pensando que é um caminhão, mas descobre que não é. Solta a vinheta! Já se inscreveu? Deixou o like? Não deixe de dar o like que só assim o YouTube recomenda meus vídeos para mais pessoas. Se inscreveu e deixou o like, vamos para o vídeo! O caso de abdução do Herbert Schirmer foi uma das maiores notícias em 1967. Mesmo assim não teve a popularidade de casos como Betty Barnhill e Travis Walton caindo no esquecimento. E o canal Notícias Alienígenas traz à tona este caso super interessante da casuística ufológica mundial. Vamos ao caso! Herbert Schirmer era um policial de Ashland, em Nebraska, com apenas 22 anos de idade. Ele estava em sua ronda noturna com seu veículo. E era a madrugada do dia 3 de dezembro de 1967. Estava dirigindo e verificando os pontos de comércio que fazia parte do seu trabalho. Eram 2h30 da madrugada e ele estava na rodovia 6 indo em direção à rodovia 63 que vai para Nebraska. Em dado momento, próximo ao entrocamento das duas rodovias, ele começou a se sentir mal, meio zonzo. Passou por uma fazenda e o gado que estava no campo estava com um comportamento estranho. Mas continuou o seu caminho. Quando chegou no cruzamento das duas rodovias, ele viu luzes vermelhas com um formato estranho no seu lado direito da rodovia. Supondo que fosse um caminhão, foi até lá para averiguar. Quando chegou a mais ou menos 12 metros de distância, ligou o holofote e viu que não era um caminhão, mas sim um ovni, pairando acima do solo. Ele descreveu como sendo um objeto metálico, em forma oval, que brilhava mesmo com a escuridão. Ele viu também luzes que piscavam das janelas do estranho objeto. O seu tamanho era aproximadamente de 6 metros de comprimento, por uns 4,5 de altura. Quando foi se aproximar da nave, ela levantou uns 15 metros do chão, fez um som alto de bip e disparou um feixe de luz brilhante no chão, desaparecendo no céu em segundos. O skimmer retornou para a delegacia e foi aí que ele percebeu a diferença de tempo. Já eram 3 horas da manhã e ele não sabe como perdeu 20 minutos dirigindo. Ou seja, era para estar na delegacia às 2h40 e não às 3 horas. Na delegacia, ele fez um relatório dizendo o seguinte. Às 2h30 da madrugada, do dia 3 de dezembro de 1967, vi um ovni na junção da rodovia 6 com a rodovia 63. Acredite ou não. Herbert voltou para sua residência, só que não conseguia dormir. Estava com uma forte dor de cabeça. Levantou e foi até o banheiro. E viu no espelho uma marca vermelha em seu pescoço, indo até a base da orelha esquerda. O avistamento do policial tomou uma proporção além do esperado, sendo comentado em todos os lugares próximos a Estiland. E, consequentemente, acabou chegando na mídia, rádio e jornais da época. Com toda a notoriedade do caso, Herbert se viu vítima, pois todos começaram a zombar da sua história. E ele passou por muitos trotes por telefonemas em sua casa. Herbert tentava de toda maneira lembrar o que tinha ocorrido naqueles 20 minutos perdidos. Foi então que, em 1968, ele fez uma hipnose com o psicólogo da Universidade de Wyoming, o Dr. Leo Spinkle. Um comitê foi formado para dar o parecer depois da hipnose. Este comitê era da Universidade do Colorado e foi patrocinado pela Força Aérea dos Estados Unidos. Com esta hipnose, Skinner conseguiu se lembrar do ocorrido naqueles 20 minutos. Ele disse que quando chegou perto do OVN, seu carro desligou e nada mais funcionava, inclusive o seu rádio de comunicação com a delegacia. Ficou mudo. Em seguida, ele viu algo surgir através de uma luz forte muito branca. Era um ser humanoide vindo em sua direção. O ser catucou Herbert com um dispositivo desconhecido e ele tentou pegar sua arma, mas não conseguiu. O tripulante do OVN então indagou ao policial. O senhor é o vigia desta cidade? Herbert respondeu que sim. O ser então levou ele para dentro do OVN e lá Herbert disse que era cheio de luzes coloridas e brilhantes e vários instrumentos que ele não conhecia. Herbert também teve contato com outros tripulantes dentro do OVN e que todos pareciam amigáveis. Os seres disseram que existem muitos OVNs que entram e saem da nossa atmosfera e que eles possuíam várias bases em nosso planeta. Tentaram explicar como o OVN voava, dizendo que usava a energia do planeta e utilizava um sistema reverso de eletromagnetismo e que eles estavam aqui para proteger o planeta. O comitê que patrocinou a hipnose descartou e deu o parecer negativo sobre a veracidade do relato do policial. Somente o psicólogo acreditava em Herbert Skinner. Mesmo com o parecer negativo, a sua história continuou sendo manchete em várias revistas, jornais e rádios. Com a pressão em cima de Herbert, ele se mudou de Ashler. Se afastando totalmente do caso, ele se isolou e não quis mais falar do assunto. Herbert Skinner faleceu em 2017. Em sua homenagem, o cartunista Michael Jassopka publicou um livro em forma de novela sobre o seu caso e fez o lançamento em Los Angeles no ano de 2011. Este é mais um caso que eu tenho certeza que você não conhecia. Me dá uma força e enche o vídeo de like. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal. Se gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!